E aí galera, de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, bom, a E3 2021 está rolando, eu confesso pra vocês que há muito tempo não acompanho a E3, não por causa do evento, mas provavelmente não tenho mostrado nada de interessante, eu não me lembro de ter mostrado coisas que me agradem e eu costumo ver só depois, né? Eu vou no YouTube e procuro vídeos de jogos interessantes pra mim ver como é que tá, mas acompanhar assim como antigamente eu não acompanho. Eu lembro que, qual foi a última E3 que eu parei de ver, mano? Eu sei que é E3 de 2012, 2012, 2011, não sei, quando lançou, quando teve o vídeo do The Last of Us e do GTA também, eu acho que saiu na E3, não sei, porque a Rockstar é meia louca, ela gosta de dar uns, né, a querer aparecer e eu não lembro, acho que ela não costuma anunciar os seus jogos na E3, mas GTA V saiu sim, né, um trailer na E3, se eu não me engano, posso estar falando besteira há muito tempo, 7, 8 anos, não sei, mas enfim galera, estamos em 2021, eu lembro que quando eu fazia vídeo lá em 2017, 2018, a minha previsão pro lançamento, nem pra um teaserzinho, tipo, do God of War que apareceu só lá o símbolo, né, né, dele e tal, dizendo que vai ter um novo God of War, é... a minha previsão pro lançamento era pra... eu chutava ali 2020, 2021, e já estamos no meio aí do 2021 e nada, nada, já sabemos aí que vai ter uma remasterização do GTA V para Playstation 5 e agora eu até fiz um vídeo aí falando que os jogos Resident, eu não achei que era jogo de nova geração, apesar de tá bonito, 60 FPS e tal, mas eu não achava e eu vi agora, né, eu não recebo jogos dessas empresas, até porque eu não faço vídeo de outros jogos, eu vi o Hatchet Clank em outra dimensão, se eu não me engano o nome, e cara, o jogo tá lindo, tá sensacional, bonito, mano, que coisa maravilhosa o gráfico extraordinário, então, é... eu tinha essa previsão aí de 2021 e, como eu disse pra vocês, a Rockstar já anunciou que vai... é... provavelmente acho que vai ter um... se não tiver um logozinho, mano, tipo assim, não precisa mostrar nada, tipo assim, sei lá, sabe aquela tela preta assim, ficou escura e... pá, GTA VI, só o logo, mano, já vai... mano, já vai me deixar muito feliz porque eu acho que já tá em desenvolvimento, eu acho que já tá em desenvolvimento, é... o GTA VI, né, mas dá uma frustração, uma angústia, é... não ouvi nada da Rockstar, cara, acho que é uma empresa incrível, uma empresa que fez o Red Dead Redemption 2, ficou sensacional, eu acho que... é... é uma empresa segura, uma empresa que sabe o que faz, é uma empresa que manda bem os seus jogos, né, é muito difícil você... pegar um jogo assim... da Rockstar e... se eu falar assim, é ruim, ruim, muito ruim, 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 difícil, porque os caras mandam muito bem, né, e... nada, 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 será, galera, que nós vamos ter alguma coisa nesse C3? Como eu disse, eu não tô acompanhando nada, nem sei os dias, acho que começou dia 10, tem que ser quando vai terminar, acho que deve terminar no domingo, né, normalmente eles costumam anunciar coisas na... na conferência da Sony, também nem sei se a Sony vai participar, tem que ter... tem empresas que... abandona, que não vai e tal, cara, olha o gráfico do GTA, meu amigo, olha... tá bonito, né, mano? Se liga, cara, muito lindo, muito lindo, velho, nem vou falar aqui que eu acho que... GTA VI, se tiver, eu acho que vai, mano, vai ser bem bonito o jogo no... da nova geração, no PC, etc... Eu vou querer jogar como fã na... nos consoles, né, pra mim poder, apesar que eu vou ter que gravar vídeo, né, eles demoram pra lançar pra PC, e como produtor de conteúdo, vou querer jogar no... no... no PC, né, porque provavelmente vai ter os mods aí, vai ter os novos mods, etc, os novos tsunamis, os novos... é... tornados, mods de zumbi, e etc... Mas eu... eu... queria muito, e eu acho que a Rockstar tá devendo pros fãs, cara... pelo menos um... alguma coisinha, tá ligado, nessa E3, né... Como eu disse, igual o God of War, mano, sei lá... É... Tuf! GTA VI! Sem data, sem nada, já deixaria a gente menos angustiado, mano, porque a gente já sabe que... Provavelmente em um, ou talvez dois anos, é... o jogo seria lançado... Mas... o que frustrou mesmo é saber que eles vão remasterizar o GTA V pro PlayStation 5... E provavelmente vão... eu acredito, né, que vão fazer o que fez com no... 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 Eu não sei quais os projetos dela, mas... Quando se lançou o PlayStation 4... Eles praticamente abandonaram o PlayStation 3, porque o PlayStation 3 não tinha mais condições... É... Não tinha mais hardware pra... Suportar as DLCs, aí saiu o mapa... Subterrâneo, foguete, ilha... É... Só muita coisa, né... Muita coisa mesmo, apesar que eu acho que... Demoraria até pra eles abandonarem o PlayStation 4... Mas se essa fosse a intenção, mano... De, tipo, continuar no PlayStation 5... É... Com DLCs novas... Ao ponto de, tipo, o PlayStation 4 não suportar mais... Cara, isso vai levar... Cara, vai levar uns anos, hein, mano... Vai levar uns anos, mas... Eu acho que o que tá... É... Tá devendo pra... Pros fãs um... Deezerzinho... Alguma coisa... Nessa E3... Mas essa é a minha opinião... Não vai mudar nada, não vai interferir em nada... Eles não vão ver esse vídeo e falar... Nossa, o que precisa... Eu sei que não vai mudar nada... Mas eu acho que a... A opinião de muita gente que é fã do game... Gostaria, sim, que tivesse alguma coisa... Vamos aguardar, né... Toda vez que tem uma E3... O Twitter... É... Ferve com a tag lá... GTA 6, né... Vai pra Dream Topics... Porque... Qualquer evento, né... De jogos... Qualquer evento de jogos... Você pode ir no Twitter... Que vai ter uma galera lá... Ih, vai anunciar GTA 6... Vai anunciar GTA 6... E... Até... Eu tô muito feliz... É... Que eu vi o... Horizon... The Fromber West... Muito lindo jogo... Tô... Tô louco pra jogar... Mas eu queria sim ver GTA 6, mano... Tem um... Rashad Clank... Eu joguei o... Acho que tem versão do Playstation 3... Teve a versão do Playstation 4... Joguei do Playstation 4... Um jogo muito legal... Divertidíssimo... Muito divertido... O jogo é... Cara... É... 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 Muito bom o jogo... Cara... E... E eu... Vou ver se eu pego esse jogo, né... E é isso, galera... Comenta aí o que vocês acham... Eu acho que... Todo mundo... Acho que 99% da... Do público... Gostaria sim que tivesse um... O GTA 6... E é isso... Se gostou... Clica no gostei... Me segue nas redes sociais... Até o próximo vídeo... E fui!